No nosso canal, você está no canal Dicos de Direito Eleitoral com o Célio Caixeta. Eu sou o Célio Caixeta. Hoje eu vou gravar um vídeo mais voltado para a utilidade pública. Como você pode isentar suas tarifas bancárias? Tem gente que paga R$ 19, R$ 20, R$ 30, R$ 40, R$ 70 de tarifa bancária. Então, a resolução do Banco Central, a 3.518-2007, alterada pela 3.919, que fala que os bancos não são livres para cobrar qualquer tarifa. É vedada as instituições, do que trata o parágrafo primeiro, a cobrança de tarifas pelas prestações de serviços bancários essenciais. O que significa? O banco não pode cobrar tarifa pelos serviços essenciais. O cliente pode optar pela isenção. Ele não vai optar por não ter essa cesta de serviços do banco. E aí, se ele optar por não pagar nada, ele não quer pagar nenhuma tarifa bancária, ele tem direito, no máximo, a fornecimento de cartão de débito, segunda via do cartão de débito, desde que ele não tenha sido ele que solicitou, 10 folhas de cheque por mês, você pode emitir 10 cheques por mês, 4 saques no caixa ou no terminal de atendimento, que é muito também, 2 estratos por mês, contendo a movimentação mensal, realização de consultas pela internet, de forma livre, 2 transferências de recursos entre contas do mesmo banco, compensação dos cheques, dos 10 cheques lá, e fornecimento de extrato anual com tarifas cobradas. Então, isso aqui, gente, você tem direito mensalmente, de graça, sem que o banco possa te cobrar nenhuma tarifa. Mas, lembrando, você tem que entrar lá, ou falar com o seu gerente, para tirar esse plano, essa cesta de serviços que o banco cobra. Tá bom? Na poupança, é bem parecido, fornecimento de cartão para movimentação, segunda via da poupança, desde que o cliente não tenha pedido, aqui é menos, na poupança, em vez de 4, são 2 saques, 2 transferências, 2 estratos, realização de consulta pela internet, e fornecimento de extrato anual. A diferença básica é que, na poupança, você tem direito a 2 saques, e na conta corrente, 4 saques. E você não tem cheque, né? Quando você tem conta poupança, você não vai ter direito a cheque, sem cobrança de tarifa, no caso específico. Beleza? Então, é isso. Eu fiz uma conta aqui, no meu banco, a minha tarifa do pacote mais básico, custa R$ 70,00. Multiplicado por 12, olha aqui, gente, olha o que dá. R$ 848,00 por ano. Então, vale a pena, aí depende, porque essas cestas de serviços do banco, se você fazer muita movimentação financeira, se você fizer TED, compensa. Mas eu não. Eu, como a minha movimentação financeira é muito baixa, não compensa ter essa cesta de serviço, e eu acredito que 90% da população não precise dessa cesta de serviço, porque não tem tanta movimentação. Célio, e se eu ultrapassar esses limites aqui? Aí você vai pagar uma tarifa avulsa. O banco, por exemplo, cobra R$ 1,00, R$ 2,00. A tarifa é muito maior do que ele cobraria se estivesse dentro do pacote, é claro. Mas eu, por exemplo, eu ultrapasso muito pouco, e aí compensa você ir monitorando isso aí para ver se compensa, entendeu? O banco, ele oferece também o extrato anual de tarifas cobradas, e você pode emitir a hora que você quiser na internet. Beleza? Fica a dica, eu não aconselho pagar a tarifa bancária, faz o teste e depois me fala. Um abraço, tudo de bom. Fica a dica, Fica a dica, Fica a dica, Obrigado.